Música 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 Ai, que espressador e chato! Tô bom dormir mais um pouco Música 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 Ué, cadê o café da manhã? Música Música Deixa eu procurar a mamãe, ela deve estar dormindo Música Ué, não tem ninguém Cadê a mamãe? Música 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 A tia não está Música 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 Tia, achei essa fatinha Música Mamãe, acorda, acorda Música Mamãe, acorda, acorda, acorda Música Ô mamãe Música Por que você está dormindo aqui? Música Ué, não sei Música Música Tato Hum, granulinha Mamãe, o seu já está prontinho Vamos mexer Come tudinho Mamãe, já comeu tudo? Hum, agora você já pode lavar a louça Lavar a louça? Aham Eu não, estou fora Ah, mamãe, sobeu para mim Eu, mamãe, agora eu tenho que até lavar a louça Prontinho Mamãe, pode me ajudar? Passar aspirador? Sim, é muito legal Eu não, estou fora Ai, não Agora eu vou ter que fazer tudo Oh, não Ai, meu Deus A mamãe está achando que ela é criança Mas a criança dessa casa sou eu e a Maria Tive uma ideia Parou a brincadeira Agora está na hora de você trabalhar Olha seu notebook, vai trabalhar Ah não, eu quero brincar Trabalhar Vai brincar Soil Agora sim Vamos ver que minha alfa legal Trabalhar Eu nem quero trabalhar Ai, ai, eu quero é brincar Oh, não Por dar brincadeira que está com a mão da mão Que barulho é esse? Mamãe Ah, não, mamãe O que foi, Alice? Ainda bem que foi só um sonho O fim aconteceu Nada não, mamãe Esquece É uma longa história Beijinhos no coração Tchau, tchau Eu estou arrasando na minha bicicleta nova Eu amei a minha bicicleta nova Eu amei muito mesmo Agora que eu já estou muito boa Agora eu vou conseguir andar muito rápido Muito, 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 muito rápido Muito, 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 muito rápido está em casa. Mamãe! Mamãe! Meu Deus, eu estou se rindo de sanguinho. Ai, está doendo. Mamãe! 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 O que foi, Alice? O que aconteceu? Eu estou muito machucada. Você caiu? Sim. Ai, meu Deus, Alice. Que perigo. Alice, o que aconteceu? Ai, Maria, eu caí de bicicleta. Está doendo muito? Muito, Maria. Me ajuda a gente. Vem no palo da mamãe, Alice. Eu vou te ajudar. Alice, calma. Eu vou pegar o curativo. Fica calmo. Eu sei que está doendo muito. Calma, calma. Mamãe, eu acho que eu vou desmaiar. Não, não desmaia, Alice. Calma, Alice. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. A Alice desmaiou. Consegui achar minha maleta de primeiros socorros. Eu preciso ajudar ela. Ela desmaiou, gente. Foi muito feio esse tombo. Ela está toda machucada. Vamos rápido. Ela precisa de ajuda. Meu Deus. Ela ainda está desmaiada. Ai, Maria. Corre com esse pano, Maria. A gente precisa acordar, Alice. Mãe, eu peguei esse. Limpa a cabecinha dela. Acorda, Alice. Acorda, Alice. Olha, um paninho bem molhadinho. Acorda, Alice. Alice, acorda. Você desmaiou. Dá a mãozinha. O que aconteceu? Você caiu de bicicleta e desmaiou. Vem, Maria. Vamos fazer o curativo nela. Não. Alice, fica calma, filha. A gente vai fazer os curativos e já vai sarar. Vamos começar a limpar esses dodóis, Alice. Ai, 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 ai. Estou doendo. Calma, Alice. É rapidinho. Nossa, Alice. Você se machucou muito, hein? Mamãe, eu acho que está melhorando. Vai melhorar. A mamãe está passando um remedinho que não dói nada. Ó, agora a gente vai enfaixar todos os dodóis. Combinado? Combinado? Nossa, mamãe. O que é isso? Eu estou parecendo uma múmia. Você me der. Filha, que múmia? É para você sarar. Mas agora está tudo certo, não está? Está. Mamãe, me ajuda. Eu consigo andar. Vamos, Alice. Devagarzinho. Eu vou te dar uma mãozinha. Beijo. Olha como você está linda. Linda. Não vai estar aqui não, minha mãe. Mas o importante é sarar, não é verdade? É. E tem que tomar cuidado com a bicicleta, mocinha. Te amo. Te amo. Ai, ai, ai. Está doendo. Ai, ai, ai. Está doendo. Mariana, você se machucou muito. Mas se machucou, Alice. E agora a gente está sozinha em casa. A Mariana, a gente vai ter que pedir socorro. Socorro, socorro. Socorro, socorro. Socorro, socorro. Socorro, socorro. Alguém pediu ajuda? Meu Deus. Meu Deus. Oi, moça. Qual o seu nome? Alice. É o meu. Eu chamo da minha Maria. Está tudo bem? Está tudo bem? Olha, eu vou ajudar vocês, tá bom? Você está conseguindo andar, se mexer? Está tudo certo? Só estou com muita dor no braço. Aqui, aqui, aqui. Oh, não. Eu vou cuidar de vocês. E você, está conseguindo andar? Sim. Onde está doendo? Na penha, no marco, no cabelo. Oh, meu Deus. Vamos começar os curativos. Opa. Vamos usar o primeiro curativo. Vamos começar colando o curativo. Opa. É da Lety Go. É da Lety Go. Agora, na perninha. A cabecinha está doendo muito? Muito, muito. Então, a doutora vai cuidar de você. Vamos começar. Oh, meu Deus. Minha, menina. Você se machucou muito. Está sentindo melhor? Está. Ufa. Agora, eu vou cuidar da sua irmã, tá bom? E você, está doendo muito? Muito, muito, muito. O braço é o que está mais doendo, né? Eu acho que doendo só. Agora, o primeiro curativo. Ah! Eu vou lá. Vamos para o segundo curativo. E vamos para o braço, que está doendo muito, né? Muito, muito. Está se sentindo melhor? Sim, muito melhor. Então, tá bom. Agora, a doutora tem que ir embora. Se cuida vocês duas, tá bom? Sim. Tchau. 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 Vamos, Maria, lá para a sala. Vamos. Jesus. O banco estava lotado. Oh, não. O que aconteceu aqui, gente? Mamãe, é uma longa história. Você vai ter que cuidar da gente. Vem aqui que eu vou te falar. Mamãe, está doendo muito. Quem fez esses curativos em vocês? A médica. Médica? Grutou muito socorro para a médica aparecer. Daí a ovelhinha apareceu. Uma médica? Nossa, ainda bem, hein? Você está melhor, Maria? Está. Mas está doendo. E você, Alice, está melhor? Não, mamãe, mas eu vou melhorar. Não fiquem tristes. Agora a mamãe vai cuidar de vocês. Tchau. 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 Ai. Ai. Meu Deus. Eu só fui no banco e olha o que aconteceu. Eu. Ai, ai, ai. Ai, mamãe. Não, não! Alice! Ai, não, não, não! Socorro! Alice! Ai, meu Deus! De novo! Meu bebezinho! Bem aqui, a gente precisa ir para um médico! Ai, mamãe, meu abraço está doendo muito! Ai, eu vou ligar para a doutora! Vem no colinho! Meu bebezinho! Mamãe, está doendo muito! Será que você vai conseguir falar com a doutora? Calma, filha! Eu vou ligar para ela, calma! Mamãe, mas está doendo demais, demais, demais! Alô? Doutora? Tudo bem? A minha filha sofreu um acidente e ela está com muita, 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 muita dor no braço! Será que você pode nos ajudar? Será que você pode atender ela? É urgente, doutora! Ai, muito obrigada! A gente está correndo para aí! Vamos, Alice! Que da doida! Eu consegui falar com a doutora! Boa tarde, meninas! Tudo bem? O que posso ajudar? Doutora, precisamos da sua ajuda! Ela caiu de bicicleta e foi um acidente muito grave! Fique calma, Alice, que eu vou te examinar! Tá bom! Pode examinar! Doutora, vai doer! Não vai doer nada! Hum, tudo bem! Tudo certo! Alice, você quebrou o braço! Vou fazer um corativo! Certinho! Agora, o seu braço está novinho e folha! Doutora, eu estou me sentindo muito melhor ali aqui! Muito obrigada, doutora! Olha, a Alice já está super feliz! Ai, ainda bem que ela melhorou! O pagamento será em dinheiro ou cartão? É no cartão, doutora! Ficou em cem reais! Ficou em cem reais! Obrigada, doutora! De nada! Volte sempre! Na verdade, como precisar! Muito obrigada, doutora, por cuidar da Alice também! Beijinhos no coração! Tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Tchau, foi muito legal! Alice, hoje a gente vai receber uma convidada muito especial! Quem? Que você gosta muito e ela vai brincar muito com você, hein? É... Tatiana? Nada disso! Ela já deve estar chegando! Ela chegou! Senta aí e espera que eu vou atender a porta! Quem será? Oi, prima! Tudo bem? Oi, prima! Tudo bem? Vamos brincar? Brincar? Isso é coisa de criança! Eu não brinco mais! Você não tá vendo que eu sou uma adolescente, menina? Nossa, prima, que chata! Eu gosto de chegar no TikTok, no Instagram e nas redes sociais! Pensei que a gente fosse brincar! Você adorava muito brincar comigo! Mas já que você não quer, eu vou pra lá! Ai, ai, eu também quero ir pra lá pra mim poder me dar uma maquiagem pra mim levar um TikTok! Nossa, Lorenzo! Agora a nossa prima nem quer mais saber de brincar com a gente! Ela pensa que é uma adolescente! Aff! Então, quer saber? A gente vai brincar sozinha! Só eu, você e a sua filhinha! Te amo, Lorenzo! Vamos ver o que a prima tá fazendo? Deixa eu fazer uma maquiagem maravilhosa pra mim arrasar no TikTok! Primeiro um pouco de pó! Um pózinho pra gente ficar com uma pele de pêssego! Agora é batom rosa! Não! Não! Vou passar só um gloss! Maquiagem! Eu quero! Eu vou ficar bem escondidinha pra quando ela sair eu vou pegar as maquiagens dela! Linda! Pronta para acabar! Linda! Pronta para acabar! Vou aproveitar que ela saiu pra ir fazendo mais lindinho na maquiagem! Acho que é do mesmo isso, hein? você pode! A de então, vocês vão pegar as maquiagem! Eu não vou pegar as maquiagem! É tudo isso, hein? Eu vou pegar as maquiagem! Tchau, gente! Eu vou pegar! Continuando com o fogo que propostas! E a do mesmo? Agora é a hora de bater um rosa. Oh, não! Nossa, que gata maravilhosa. Ai, ai, minha prima vai morrer quando me vê. Beijinhos, meus seguidores maravilhosos. Agora eu vou fazer mais uma. Ai, deixa eu mudar de lugar. Ai, pessoal, hoje eu estou aqui na casa da minha prima. Mas não tem muita coisa para nem fazer. Ela quer só brincar, brincar, brincar. E eu gosto é de gravar TikTok. Quem não viu ainda, o meu TikTok está aqui embaixo. Prima! Olha que linda que eu sou. Meu Deus, prima, que maquiagem é essa? Gostou, né, prima? Toma ralo. Quer que eu faça uma maquiagem em você? É claro que não. Quem mandou você mexer nas minhas maquiagens? Minha maquiagem não é para criança. Grossa! Meu Deus, que chata, hein, prima? Eu não quero nem saber de você encostar um dedo na minha maquiagem. Não quero nem mais saber de brincar com você. Ah, como se eu quisesse brincar. Menininha chata, eu vou gravar TikTok. Nossa, a primeira é tão legal, a gente brincava tanto. Mas agora ela nem liga mais para mim. Ela nem quer saber de brincar. Só fica naquele TikTok, sei lá. Eu achei que a gente ia se divertir muito hoje. Mas não, eu estou errada. Eu vou brincar sozinha mesmo. Minha prima nem quer saber de mim. Eu achei que a gente fosse amiga. Mas na verdade eu estou errada. Nossa, coitadinha da minha prima. Ela está chorando. Alice, vamos brincar juntas? Sério? Você quer brincar comigo? Sim! Vamos brincar de boneca, slime ou macinha? Pode ser slime, eu amo! Então vamos! Ai, prima, eu amo brincar com você. Eu também, prima, eu adoro brincar com você. Beijinhos no coração. Tchau, tchau, até os próximos vídeos. Beijinhos no coração. Tchau, tchau, até os próximos vídeos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Pó 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 Acabei com os mosquitos Pó Alice incrível você é demais Pó Tudo bem Alice preparada Ai não Os mosquitos estão nos perseguindo Corre Maria! É só eu mesmo Tem uma ideia Vamos pegar a arminha de água Isso mesmo Maria Arminha de água Vamos pronta Arminha de água Arminha de água Arminha de água Não Ah não! Os mosquitos voltaram Maria a gente tem que acabar com eles de vez Vou matar Eu tive uma super ideia Essa baita chuva Maria Esse é o trabalho para superar esses Uuuu Agora esses mosquitos vão embora de vez Nós conseguimos Ah não! Esses mosquitos me pegaram Mãe Mãe! O que aconteceu Alice? Oh não! Quanta picada de mosquitos! Mãe a nossa casa estava infestada de mosquitos E eles me picaram E eles me picaram Me ajuda Claro filha Eu vou dar um jeito nisso Vem comigo Alice Vamos começar a colar o curativo Conseguimos dar um jeito nisso Não é mesmo Alice? Agora no verão Teremos que cuidar Teremos que ter muito cuidado com os mosquitos Não pode deixar Água parada no pneu Em nenhum lugar Nas plantas Engarrafas de vidro Isso mesmo galerinha A gente vai deixar aqui embaixo Alguns cuidados que você precisa ter Para não correr o risco De ter mosquitos da dengue na sua casa Tchau tchau pessoal Até os próximos vídeos Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Deixa aquele like Se inscreva no canal Tchau tchau Beijão Beijo de coraçãozinho Tchau Mais um dia para policial Alice Salvar a cidade Muito cedo nessa cidade de hoje Mas mesmo assim Eu vou ficar atenta Por que a Alice está no caos? Ai ai voltinha Tão bem lenta Tchau Tchau Isso é muito suspeito Mocinha, mocinha O que significa isso? Eu to brincando Brincando? Você ta fazendo bagunça Então em nome da lei você esta presa Oh não E eu vou colocar o gatinho no caos Desculpa Mas você vai para a cadeia Para dançar na sua atitude Não Não Tô muito triste Maria Clara Fica ai pensando que eu vou dar uma cochiladinha Depois a gente conversa Maria Clara Aprendeu a lição? Aham Então eu vou apertar o botão para você sair Ai Não Não vinha Que é isso menina? Sua lição é que você já está solta Agora você pode tirar essa roupa E voltar para a sua casa Ai ai Que fominha Esse canal é muito legal A Maria Clara e a Alice São muito engraçadas Já acabou Agora eu vou tomar meu iacuti Acabou Ai ai Já enchi o meu bucho Agora deixa eu conversar com as minhas amigas Menina De repente Eu sou uma autoridade E o que que é isso? O que? Esse lixo no chão Lixo? Sim Esse pacote e esse iacuti Não sei Mocinha Não minta para mim Que eu sei Que você é que jogou Não tem mais ninguém aqui? Oh não Foi sem querer Senhorita policial Não Mesmo assim você está presa Presa? Sim Mas policial Isso não é justo Não é justo jogar lixo no chão Oh policial Isso não é justo Enquanto a mocinha está presa Eu vou dar um cochilo Não acredito que eu vou ter que ficar aqui presa Só porque eu joguei um lixinho no chão Ah e essa policial Alice Nossa a hora está começando rápido hein Ufa policial Ainda bem que você vai me tirar daqui né Já faz duas horas que eu estou aqui em pé Pra você aprender uma lição? É claro que eu aprendi a lição Não pode jogar lixo no chão Então eu vou abrir para você sair Piii Tchau tchau policial Até nunca mais Esse povo Onde já se viu jogar lixo no chão Mas agora ela aprendeu a lição Jesus amado Toda hora tem louça para lavar Meu celular está bacana Oi Jesus grande Tudo bem Fia? Ai nossa eu tenho muito serviço para fazer Dona Clotilde Dona Clotilde O que significa isso? Torneira aberta Oh é que eu estava no celular Ai eu me esqueci Fia Isso é suspeito Mas a senhora está presa Presa? Sim Eu? Sim Mas o que que eu fiz? Deixou a torneira ligada Eu? Sim Certeza? Sim Eu? Sim Olha Verdade Hum Vamos Dona Clotilde Enxerga ali gracinha E me deixa o celular Só porque a Jussie Craig ligou para mim Agora eu tenho que ficar aqui ó Presa Dona Clotilde É fácil É só você ter desligado a torneira Agora enquanto você pensa nessa atitude Eu vou cochilar um pouquinho Ah Agora eu vou ter que ficar presa aqui Só porque eu deixei uma aguinha caindo Ô policial Alice Eu posso sair? Dona Clotilde Aprendeu a sua lição? Ah É claro que eu aprendi a lição policial Alice Eu nunca mais vou deixar a água aberta Posso ir embora? Então eu vou apertar o botão para você sair Té 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 Nucó mais Se comporte, hein? Policiagem, se pronta para salvar o dia Hum, tô morrendo de fome Hum, que fome, minha Babá, não tem nada de você fazer um almoço? Almoço? Sim Ai, eu tô comendo já Almoço? Babá, vai jogar um almoço Que almoço? Eu já estou comendo minha bolacha deliciosa Não, não lembra, gente Quê? Não Babá, a gente tá morrendo de fome Você não tem que cuidar da gente? Eu tenho que comer Eu tô morrendo de fome, menininha Sai pra lá Vai sair do nosso almoço Não tá na hora de comer doce Quer almoço? Sim Vai fazer Aprende Vai você e a sua irmã Você liga o fogo Pega a manila Coloca a comida Esquenta Come E me dá paz Vai X pra vocês do que A gente é muito criança pra mexer no fogo Ai, vocês vão aprender Vai lá, vai, vai Me dá uma, por favor Claro Maria, essa babá é muito maluca É verdade, Alice A mamãe contratou ela pra cuidar da gente É, mas ela é muito malvada É verdade, Maria Ela só judia da gente Vamos lá Vê se ela pode fazer o nosso almoço Ai, acabou essa bolacha Ninguém se vê a pança ainda Ai, ai, deixa eu jogar o meu lixinho Dada, o que você tá fazendo? Ah, o que menina? Nossa, pera de assustar os outros Nossa, Dada, que coisa feia Jogar lixo pela janela Isso não se faz Você nunca aprendeu regras de conduta? Nunca aprendeu regra de conduta Claro que eu aprendi, menina Vai pro castigo Agora Ai, não Você E a monstrinha da sua irmãzinha De castigo Agora Alice Essa babá é muito malvada É mesmo, Maria A mamãe chamou ela Pra cuidar da gente Não pra dar o mal pra cá Tive uma ideia Maria Vou ligar pra mamãe E se eu mesmo, Alice Deixa eu ligar pra mamãe Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa portal E o carácter de cobrança Tá, eu não caixa portal Agora, o que que eu vou fazer? Maria, eu vou ligar pra policial Alice Eu tenho o número dela Ela vai salvar a gente Isso mesmo Então deixa aqui no meu colo Temos uma ligação Alô? Alô? Oi, policial O que está acontecendo? Tem uma babá anal tratando a gente É uma babá muito esquisita Pode deixar comigo Já, já eu vou chegar aí Muito obrigada, policial Já tenho uma entrega Uma entrega? Já tenho uma chamada para a policial Alice Até por isso que eu chegar Vamos ficar bem quietinho aqui Quem está batendo na porta? Ai Não posso nem assistir minha novela em paz Quem será? Policial Policial Alice E você está preso? Eu? É você a babá malvadinha Que fica maltratando as crianças Sabia que maltratar a criança é crime? Maltratando? Maltratando quem? Ai meu Deus Cuido tão bem dessas festinhas Dessas criancinhas Não quero saber dessa conversinha Mas vamos conversar disso Lá na delegacia Eu estou presa? Você está preso Você está preso Dê suas mãos agora E dá suas mãos bonitinhas E dá suas mãos bonitinhas Você está cometendo um engano Eu nunca maltratei crianças A gente vai começar com o policial A gente vai começar com o policial na delegacia Que delegacia? Você está cometendo um engano Me solta Você tem a sua quescafabelça né? Então tchauzinho Policial me tira daqui Por que? Eu nunca fui uma babá malvada Por favor Eu sempre cuidei muito bem daquelas festes Quero dizer Criança policial Aquelas crianças Eu não sei Aham Bababobzinha Isso você vai explicar para o delegado Me dei muito mal Tchau tchau Aproveite a sua nova casa Maria A policial Alice Conseguiu prender A babá esquisita Uhul Alice Então está na hora de uma Paraboração Policial Alice Você é demais Nossa eu trabalhei demais Deixa eu descansar um pouco Meu Deus De novo não Policial Alice Olá policial Eu preciso da sua ajuda Tem uma babá muito esquisita Aqui na minha casa De novo não Mais uma babá esquisita Já estou chegando Vamos para minha amorzinha Favita amiguinha Com o tratamento É muito o tratamento Tem após de falar Toneira ligada. Quem será que fez isso? Vou procurar suspeitos. E agora? Ô Maria, vem aqui um pouquinho que eu quero falar com você rapidinho. Ai, ai, esse é o pincar. Não, esse não. Esse não. Esse não. Pincar. Esse não. Esse não. Esse não. Oh, não. Achei suspeito. Maria Clara, que bagunça é essa? Eu não sei. Como assim não sabemos, sabe? Eu te perco, Maria Clara. Eu te perco, Maria Clara. Ela não está aqui. Achei também não. Achei também não. Te peguei, Maria. Policial, eu vou no banheiro. Sim, mas vai rápido. Policial, só o bimotinho. Nossa, mas a Maria Clara está demorando, hein? Achei, eu vou atirar um cochilinho. Achei, eu vou atirar um cochilinho. Mais ou menos do seu tamanho, com o cabelinho cacheado, um pouquinho marrom. Achei, eu vou atirar um cochilinho. Achei, eu vou atirar um cochilinho. Tá bom, se você encontrar ela, é só me chamar Tá bom Tchau Tchau Esse policial está procurando eu Você pensa? Só sim Vou pedir a ajuda da mamãe Oi, mamãe Oi, Maria, tudo bem, filha? Sim O que você está fazendo assim, menina? Não, mamãe Por quê? Oi, policial Alice Oi Série, você viu a Maria Clara por aí? Policial Alice A Maria Clara? Não, não, não Não sabe? Não, policial Alice Eu não sei Nossa Nossa, que cabelo bonito Maria Clara Parada, maçinha O que, policial? O que? Você deixou a torneira ligada, os brinquedos espalhados E ainda me enganou? Isso não se faz Desculpa, do policial, eu não vou fazer isso Tá bom, eu te desculpo Pode sair Que gracinha, ainda bem que ela aprendeu a lição Beijinhos no coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos Pode entrar Pode entrar Pode entrar Alice Eu demorei, mas cheguei Aonde você estava, mocinha? Já está na hora da sua fritinha Vai, bebezinho Oh, não Bebezinho? Está tudo bem Queridinha, eu estou ótima Então, eu se atrevei Mas eu sei que eu vou cuidar de você Muito bem Vai, bebezinha Pode se sentar que eu já vou preparar a sua frutinha Uma frutinha no capricho Já vi tudo Isso não vai dar nada certo Prontinho Eu já fiz a sua barulhinha Alice, você está bem? Eu estou ótimo Eu não sou bebê Ai, ai O bebezinho acha que é moço Cute, cute, cute Isso, a banana já está quase pronta Cute, cute Abre o botão Hora do aviãozinho pousar Vamos beber De uma boa, bebezinho Tá bom Bebezinho Minha banana é escovar os dentinhos Tá bom Eu já sei escovar o meu dente Eita Não, eu já sei Eita Ai, meu Deus Essa brincadeira já está passando dos limites Abre a boquinha Abre a boquinha Prontinho Eu tenho que cuidar de você Ai, não Sim Ai, bebezinha, que cabelo mais xoxinho Xoxinho? Sim Eu vou fazer um penteado Lindo em você Linda, como uma princesa Eu imagino Alice, essa brincadeira já está passando dos limites Agora já é a hora da brincadeira Ai, meu Deus Vamos brincar com o que? Bebezinho Ai, fofinha De nada Tchau, eu vou trabalhar Não, você não pode trabalhar Você tem que brincar Oh, não Eu estou parecendo uma palhaça Antes de brincar Eu trouxe a sua fraldinha e chupatinha Ah, não Que isso Se você ficar fazendo isso Eu nem vou brincar Nossa, que bebezinha abusada Abusada, abusada Não vai fazer nenhuma Olha o que você está fazendo comigo Hã Então vamos brincar Já sei bebezinha Já sei bebezinha Vamos brincar de fazer comidinha Bebezinha Vamos brincar A comidinha já está ficando quase pronta E eu estou fazendo um suquinho Adivinha que sabor Morango Não Abacaxi Não Laranja Não Uva Não Ah, não sei Mas você bebezinha Hum, que cheirinho bom Esse cheirinho de comida já está me dando uma forminha Vou falar para a mamãe que o papai já está pronto Mamãe A comida já está pronta Mas é claro Que não Olha a palhaçada que você está fazendo comigo Me chamando de bebezinho É lógico que a comida não está pronta Eu acho que já acabou essa brincadeira Pode pôr da minha comidinha Ah, comidinha Agora eu não sou mais o seu bebê, né? Era só uma brincadeirinha Brincadeirinha Beijinho no meu coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos